Como vocês sabem, Jesus veio a esta terra há dois mil anos, estabeleceu Sião de acordo com a profecia, e ascendeu ao céu. Após Jesus ascender ao céu, veio a idade das trevas. A verdade do dia de sábado, da Páscoa e das festas da Nova Aliança desapareceram. Os decretos, regulamentos e leis de Deus foram completamente alterados, e os regulamentos pagãos passaram a surgir na igreja. Entre eles, há aqueles que são muito familiares às pessoas hoje em dia, Natal, dia de ação de graças, o costume de comer ovos no dia da ressurreição, e o coelhinho da Páscoa. Todas essas práticas das religiões pagãs foram introduzidas no cristianismo, e as pessoas começaram a praticar esses regulamentos pagãos na igreja. Quando examinamos essa situação sob o ponto de vista espiritual, qual se tornou o estado de Sião? Podemos dizer que Sião foi arruinada. Então, vamos estudar sobre Sião através de Isaías, capítulo 33, versículo 20. No livro de Isaías, capítulo 33, versículo 20, está escrito, olha para Sião, a cidade das nossas solenidades, isto é, as festas de Deus. Há uma coisa que precisamos estar cientes sobre Sião. A Bíblia nos ensina que há dois tipos de Sião, a acião espiritual e a acião física. A acião física foi estabelecida pelo rei Davi e está localizada na Palestina. A acião espiritual foi estabelecida por Jesus Cristo, que é o rei Davi espiritual, profetizado em Ezequiel, capítulo 37, versículo 24. Ele estabeleceu a Sião espiritual, a cidade das festas de Deus. Está escrito em Nevítico, capítulo 23, que o sábado é uma festa semanal. Além disso, há sete festas anuais que devemos guardar todos os anos. A Páscoa, a festa dos pães asmos, o dia das primícias, a festa das semanas, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. A Bíblia nos ensina em Isaías, capítulo 33, versículo 20, que Sião é o lugar onde todas essas festas de Deus são celebradas. Não se refere à Sião física, localizada na Palestina. Hoje, estamos tentando estudar sobre as profecias da Sião espiritual. Vamos ver o capítulo 33, versículo 20 de novo. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila. Tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali, onde é esse lugar? É Sião. Nos será grandioso. Fará às vezes de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles. Navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. No fim, a salvação vem de Sião. Onde Deus habita? Ele habita em Sião. Dois mil anos atrás, Jesus estabeleceu Sião, a cidade das festas solenes de Deus, e ascendeu ao céu. Porém, no século IV, o Sábado e a Páscoa foram abolidos. Além disso, a reverência à cruz e o Natal foram introduzidos na igreja, e, como resultado, as festas de Deus desapareceram completamente da terra. Então, espiritualmente, o que pode ser dito sobre Sião? O que aconteceu com Sião? Sião foi arruinada. Podemos dizer que Sião se tornou um deserto. Ela se tornou desolada. A nova aliança de Deus, a festa da vida e a verdade foram completamente abolidas, e as religiões pagãs foram introduzidas na igreja. Podemos ver que esses regulamentos pagãos foram espalhados por toda a igreja como se fosse uma maneira correta de servir a Deus. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado. Obrigado.